Vou mostrar algumas comprinhas que a gente fez no mercado, só o que tava faltando aqui em casa mesmo, né? Vou mostrar pra vocês de pouquinho em pouquinho. Aqui, ó, tem laranja, tá vendo? Laranja. Aí vindo aqui tem um pacote de café que a gente tava precisando, que é que a gente usa muito café. Aí a gente comprou esse aqui, ó. Dois biscoitos maisena. Eu adoro tomar de manhã com café. E essa marca aqui é muito boa. É... Prefiro mais do que aquele da Fortaleza. Aí eu comprei esses dois biscoitos de maisena. Aqui, temperos em pó, que não pode faltar. Pimenta do reino. Esse aqui é pimenta calabresa. Esse aqui, chimichurri. Dois flocão. Dois pacotes de flocão, tá vendo? Que o Rony gosta muito. Aí tá aqui. Aqui, suco. Ó, de todo sabor. Tá vendo? Não vou saber falar, mas... Aqui tem suco. Que é muito bom na hora do almoço. Eu só consigo comer com suco. Aí, aqui tem manga. Tá vendo? Três mangas que o Rony gosta de fazer suco. Aqui tem alho. Três cabeças de alho. Sabão de coco pra lavar as roupas da neném, ó. Que eu uso ainda sabão de coco. Só esse aqui que eu lavo. Só com sabão de coco. Aqui tem biscoito recheado. Três biscoitos recheados. E esse aqui. Que o Rony gosta, quando vai trabalhar, ele toma café, né? Aí sempre é bom ter. Aqui, tangerina. Mexerica. Não sei como é que fala aí na cidade de vocês. Dois vidros de óleo. Ó. Tá vendo? Dois vidros de óleo. Aqui, cebola. Ó, bastante cebola. Aqui, tomate. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tomate. Aqui, pimentão. Ó, pimentão. Cheiro verde. E aqui, papel higiênico. Ó, que vem em doze. Doze rolo. Aí, gente, ó. Comprou três sacos de pão de forma. Que a gente gosta muito de comer com ovo. A gente frita o ovo, né? Coloca aqui e põe na sanduicheira. Aí tem três, ó. Tá vendo? Aí foi isso aqui tudo, ó. Agora eu vou organizar as coisas. Eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Não, não. Não, não, não. Tchau. 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 E aí, gente? Gente, hoje já é sábado. Tô aqui na minha mãe. A neném tá aqui. Aí a gente tá assistindo um filme, gente. Aqui tá um tempinho bem gostoso, bem frio. Aí estamos aqui embulhadas. A gasolina vai ter todinha. Gente, cara, não vejo. Enfim, gente, agora eu vou gravar pra vocês um pouquinho, né? Daqui pra mais tarde. O que foi acontecendo eu vou mostrando pra vocês. E é isso. Vou mostrando pra vocês o que foi acontecendo. Estamos aqui assistindo. No friozinho. Não tá com frio, não, mulher? Não. Agora são... Uma e meia. É isso. Gente, aqui... Já é de tarde. O frio já passou, né? Agora tá muito, muito calor. Tá aqui, ó. Aí eu vou dar um bom banho nela e mostrar pra vocês. Pode lavar o nasal também. Ficar a cara limpadinha, né? Ela é entupida. Então, tem que fazer. Tá bom? A gente tava assistindo um filme. O Vânia tá aqui. A gente tava assistindo um filme e acabou agora. Agora eu vou cuidar da minha pituquinha. Porque ela acordou, gente. Agora ela só quer amor de mamãe. Não quer mais saber de nada. Né, bubozinha? Ah, ela veio. Ela fica com esse pedel, gente. Chutando. Aí faz direitinho a minha cirurgia, ó. Né, bubozinha? Bubbozinha da mamãe? É isso, gente. Bora, bora lá. Ó, gente. Já tá um solzão, né? Eu fui pra sol, né? Eu frio. Agora tá sol. Cadê a bubozinha? Vamos banhar, mamãe? Vamos banhar, mamãe? Galera, agora eu vou... Colocar o soro. Nossa, velho. A verdade tá horrível. Agora eu vou colocar o soro aqui, ó. Pra fazer lavagem. Eu comprei esse... E esse negocinho aqui, ó. Essa seringuinha. Que é muito mais melhor pra fazer lavagem. Aí eu coloco aqui dentro, ó. Assim. Aí venho com a seringa. Tiro esse negocinho daqui, tá bom? Desculpa, mulher. Tinha aqui. Tiro esse negocinho aqui. Gente, já fiz as lavagens nela, ó Tá aqui, eita que tá melada aqui no nariz dela Aí é isso Eu ia dar um banho nela, né Só que não vou dar não, viu Não vou dar não, vou deixar ela assim mesmo E é isso Depois eu vou mostrando pra vocês aí Gente, a Aline tá aqui trocando a neném A gente decidiu não banhar ela, né Porque tá frio E só passou magro no corpo dela mesmo assim Tipo, igual vocês virem aí no vídeo, né Aí a Aline tava tindo roupinha de frio Porque tá muito frio, né Muito E a Marília é doida, quer banhar a menina no frio E aí, gente, agora eu vou lanchar ali Cara, que preguiça A tua mãe é doida Cara O Rony faz uma vitamina de banana com goiaba, gente Dos deuses Olha só, gente Tem outra calça lá, pega lá Se eu tiver que outro, eu mostro pra vocês Gente, a gente teve que trocar de calça, né Porque aquela lá ficou folgada, né Essa aqui, ó Tem que comprar outras calças pra ela Essa aqui ficou folgada, ou não Gente, eu tô passando uns perrengues Com essas folgadas aqui, ó Com essas M Eu tinha 3 M, né Tinha uma da Hugs Vermelha E tem uma dessa aqui, ó Da Pompom Essa aqui e a da Hugs são shortinhos E essa aqui da Pompom Não é, gente Não sei se eu acredito que Vou virar a câmera pra vocês entenderem melhor Vocês acreditam que A da Hugs Vermelha Cara, eu amei ela Shortinho bem perfeitinho Acredito que ficou apertada nela Entendeu? Tipo assim Eu ia usar, né Eu ia usar esses tempos agora Só que eu falei Não Não vou usar Porque elas são muito caras Que não sei o que São muito boas Não vou usar Vou comprar uma mais baratinha Pra eu usar Pra eu usar em casa Aí 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 o que que aconteceu, né Eu falei Não, não vou usar Essas agora De shortinho e tal Porque são muito caras Se você ver Realmente Nessa farmácia Elas são muito caras Então tipo assim Falei Não, não vou usar Essas boas agora Vou tipo Deixar Pra quando ela sair, né Vou focar em Vou comprar uma mais baratinha Pra ela usar em casa Aí Ok Comprei Comprei qual? Comprei uma da Panda Vou mostrar pra vocês Comprei uma dessa aqui, ó Dessa marca bem aqui, ó Ela não é tão boa Mas tipo Dá pra usar Em casa Tipo, né Durante o dia Aí Esse aqui Foi um pacote Que eu criei da minha tia Mas é que eu comprei Eu já acabei Quase tudo Só tem umas ali Naquele pacote de foda Ali, ó Tem um pouquinho Gente, essa aqui, ó Já deu Não dá mais nela Esse pacote Que eu já vou dar Pra uma pessoa Mulher que tá precisando Já vou dar Porque não deu E aquelas ali Eu vou ficar usando Tipo Em casa, né Durante Durante o dia Entendeu? Assim Pra poder acabar Lá com aquele resto Mas isso aqui já era Vou ter que dar Aí eu peguei E comprei uma dessa aqui, né Pra poder O resto Eu guardar Pra usar depois Quem disse Que deu pra usar depois, gente Tudo ficou apertado Nela Tudo Agora eu tô acabando Essa aqui Da Pampers, ó Ela é bem grandinha, ó Vou mostrar pra vocês Aí eu tô usando ela Porque senão também Ela não vai dar mais nela A de shortinho Ficou muito apertada Nas coxas dela Aí eu já dei Vou mostrar pra vocês Qual é o que eu tô falando, tá Que eu dei pra minha irmã Dá pra irmã da pastora Mas eu vou Irmã da pastora não, o que? Pra irmã da igreja, né Irmã da igreja Gente, foi essa aqui, ó Que eu falei Essa aqui da rugas e shortinho, ó Não serve mais nela Porque é muito pequena Aperta muito, ó Por incrível que pareça Ela parece ser grande Mas ela não cabe Ela fica muito apertada aqui, ó Tá vendo? Aí tá aqui, ó Pra vocês mentir, ó Tá cheinha Acho que eu usei duas Ou foi três dela Mas aí já era esse Mas aí já tá aqui, ó Titoquinha Roupinhazinha de frio Luvinha A gente tá botando agora a luvinha, né Minha irmã tá botando Tá muito frio Mãe tem Aí eu vou Lhe arrumar Mãe tem Mãe tem Mãe tem Mãe tem Tchau. 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 Gente, já acabei de... Não... Gente, acabei já de organizar a minha casa. Só fiz o básico do básico mesmo. Tipo, só lavei a louça, varrei a casa e arrumei as coisinhas, né, por cima. Aí, já acabei tudo. Quero aproveitar esse vídeo pra ver se consigo liberar ainda hoje. Pra vocês. Hoje é sábado. Eu nem gosto de liberar vídeo, assim, final de semana. Mas esse eu vou fazer exceção. Ó, abri uma exceção. Tá lindo, tá aqui. E é isso. Acabei já de organizar a casa. Só precisava lavar minha louça e varrei, limpar as coisinhas por cima. Amanhã, domingo, que eu vou tentar dar uma faxina na minha casa real mesmo, sabe? Mas eu não vou mostrar pra vocês, né? E é isso, gente. O vídeo foi eu. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueci de deixar bastante like, tá? Pra engajar mais em meu canal, gente. Por favor. E se inscrever no canal, tá bom? A gente tá na meta aí de 500 inscritos. Não sei se agora... Não sei se já vai ter batido os 500 ou ainda não. Porque meu canal ainda tá com 491. Faltando 9, né? Acho que é 9, é. 9 inscritos pra bater os 500. Enfim, deixa muito like, se inscreva, me siga no Instagram. Vai estar passando bem aí pra vocês na tela. Lá eu sempre tô ativa, postando meu dia a dia. Vídeo bem satisfatório. Minha rotina com a neném. Tudo eu mostro lá no Instagram em tempo real. E é isso, gente, tá? E até o próximo vídeo.